E aí Edição Regional, oferecimento Imobiliária Copenhague, traga o seu imóvel que nós temos o comprador ideal. Boa noite, tá começando o Edição Regional, confira os destaques desta quarta-feira. Semana Cultural, começa no sistema educacional dentro da penitenciária de Francisco Beltrão. Após atropelamento, duas mulheres ficam feridas em marmeleiro. E uma descarga elétrica matou diversos animais em área rural de Saudade do Iguaçu. Colégio Nossa Senhora da Glória inaugurou a primeira mini cidade da região. Isso e muito mais a partir de agora, no Edição Regional. Agradecer a sua audiência e o seu carinho, muito obrigado você que está conosco todas as noites aqui no nosso Edição Regional. Hoje teve início a Semana Cultural com comemoração do sistema educacional dentro da penitenciária aqui de Francisco Beltrão.